Tó chamou! Tó chamou! Tó chamou! Tó chamou! Tó chamou! Pega ele, filho! Olha, ele é bebê! É bebêzinho! Ele é joão da moda! Não bota o nichão, não bota o nichão! Eu não acredito! Ele é bebê, tá? A mãe da pata dele vai ficar enorme! Uai, seu app de vídeos curtos!